Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui mais uma vez contando a história de um noob. E galera, nesse vídeo vamos jogar em squad, que eu acho que são 4 pessoas do seu time, certo? E é nóis, vamos pular pro vídeo. Aqui vamos seguir o carinha aqui, que o carinha manda, né? Então, rapaziada, é isso, beleza? Se você é novo aqui no canal, acompanhe, deixe seu like, se inscreve e ajuda o canal a se fortalecer, beleza? E no final vamos ver que patente que eu já tô, hein? Ih, vamos lá por nóis, é nóis! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Caraca! Caraca, maluco! Eu sou horrível, hein, velho, na moral! Eu sou horrível! Mas é isso aí, galera, você é... É o cara quando eu inicia a jogar, noob. Eu ainda estou em Oro 3. Brincadeira, galera, estou em Oro 1 ainda, hein? Daqui a pouco vamos subir para o Oro 2, chega a platinha, nóis! Bora, 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 bora! Ai, 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 tem como pular aqui não, tem como pular aqui não, tem como pular aqui não! Ai, ai, tem um pontinho vermelho, será que os caras querem me matar? Vamos ver as armas que você tem aqui, hein? Pula, pula! Eita, nós! Pistolinha da hora! Pô, mas pistolinha não dá para puxar muito, não! Eita, eita! Bola, 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 bola! Bola, bola! Cadê meu esquadrão? Cadê meu esquadrão? Cadê meu esquadrão? Bola, bora, bora! Caraca, velho, não arruma-me aqui, velho! Bola, bola, bola! Vai! Bola, bola! Vai! Bola, 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 bola! Caraca, cadê meu esquadrão? Cadê meu esquadrão? Ai, socorro, estou sozinho, estou sozinho! Estou sozinho, estou sozinho! Eu tenho que arrumar uma maneira aqui dentro! Ah, achei o kit de primeiro socorro! Pula, pula, pula! Caraca, velho, só tem um do meu esquadrão vivo ainda! Eita, que a minha é legal! Isso é um arco-flecha? Bola, bola, bola! Eita, caraca, só tem um do meu esquadrão vivo ainda, velho! E tem 45 pessoas vivas! Bola, bola, bola! Bola, bola! Bola, bola! Eita, vou matar esse cavalo agora! Bola, pula, pula! Eita, eu matei! Matei de arco-flecha! Bora, bola, bola, bola! Bora, bola, bola, bola! Bora, bola, bola! Eita, caraca, eu metei o peraquinho, velho! Esses caras são muito fortes! Eu acho que está indo do meu esquadrão vivo, velho! Deixa eu ver se é do meu esquadrão! Eita, nós, tem gente que... Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr! Vamos correr, vamos correr! Olha, vai, 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 socorro, socorro! Corre, 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 corre! Eita, estou longe agora! Bora, vê se achar umas armas legais, né? E vamos tentar sobreviver até o final, né, galera? E é isso, velho! Isso aqui é contando a história de um noob jogando Free Fire! Mas dessa vez estão jogando esquad! 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 Bora, 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 bora! Vamos ver se dentro dessa casa tem alguma coisinha aqui, presta! Vai ter uma miséria de arma boa aqui! Bora, bora, bora! Ai, vai! E aí, galera? Vocês que jogam Free Fire, o que vocês acham? Jogar com o controle é melhor do que jogar com o celular? Deixa aí abaixinho nos comentários, já! E é nóis! Ai, vou sair daqui, bora, bora! Tá muito chato aqui, então! Ah, minha boa! Vamos ver naquelas ruínas se tem uma coisa! Ah, caraca, velho! Mais um do meu squad foi morto! Igual só tem eu só, velho! Está tudo isso na minha mão! Olha que eu sou um nube ainda! Bora, 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 bora! Eita! Aqui é perigoso, hein? Vamos ficar ligado no redor! Eita! Vamos ficar ligado, hein? Eita, eita, eita! Mas eu acho que não tem ninguém por aqui, não! Eita, 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 eita! Vamos sair daqui, vamos sair daqui! Vai, 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 vai! Eita, nóis! E se aparecer alguém que eu estou lascado? Meu esquadrão morreu e só tem eu! Ainda tem 37 vivos! Por que, meu esquadrão? Logo eu que sou um nube, cara! Estou em ovo 1 ainda! Ai, vamos lá para o outro lado! Onde é o boleto ali? Bora, 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 bora! Eita, não pegou foi, não! Bora, bora, bora! Se cair dentro da água, o que acontece, hein? Qualquer dia desse eu vou cair só para ver o que acontece, beleza? Bora, bora, bora! Rapaz, até que esse joguinho é bom, hein? Estou começando a gostar do jogo, hein? Bora, 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 bora! Nossa, que demora para chegar do outro lado, hein? Bora, bora! Só não pode ver ninguém me matar pelas costas! Vamos olhar, vamos olhar! Bora, 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 bora! Eita, mais um morreu! Tem 34 ainda, hein? Tem 34 vírus! E essa arminha aqui, qual é essa? Vamos procurar, não estou vendo ninguém! Ai, estão calados! Eita, nós estão calados ali, ó! Vamos baixar, vamos baixar! Ai, ai, ai! Tomara que ele me mate! Ah, morri! E aí, galera? Esse aí foi o vídeo, um nube jogando esquadrão aí! Vamos lá, né? Vamos lá crescer um pouco mais, beleza? E aí, se é nóis, vamos ver para que eu subi, beleza? E é nóis! Valeu, valeu! Deixe seu like e se inscreve no canal para ajudar! Opa, estava em ovo 2! Eita! Mais um pouco eu subi, hein? E aí E aí E aí E aí Obrigado.